Olá, eu sou a Bruna, plantonista de biologia. Nesse vídeo vou resolver uma questão da lista de gametogênese da professora Bella. A questão é a de número 6 e ele traz várias figuras mostrando as fases da divisão celular meiótica de uma planta. Ele pede para a gente identificar quais são as fases representadas nas figuras de letra B, D, G e H. Vamos ver uma por uma para a gente saber como nós vamos conseguir identificar quais são essas fases corretamente, certo? Vamos lá. Na figura A eu tenho um núcleo onde o material genético está condensado. Esse material genético na fase de prófase, ele está duplicado, ou seja, eu tenho o dobro da quantidade de DNA e ele está altamente condensado. Então, a figura que mostra esse material genético bem condensado e concentrado é a figura A. Então, eu sei que ela indica para mim a prófase 1. Eu ainda não separei as moléculas de DNA. Então, todo o DNA, na verdade, o dobro do DNA dessa célula está na prófase 1, porque todos os cromossomos estão duplicados e eu ainda não separei nenhum deles. Então, a figura A indica a prófase 1. A figura B mostra essas moléculas indo para a região central, o que me indica que trata-se de uma metáfase. Mas agora é uma metáfase 1 ou uma metáfase 2? Bom, eu já vou adiantar para vocês que trata-se de uma metáfase 1. Depois, vocês vão entender porque a gente consegue identificá-la como 1. Na figura C, está ocorrendo a separação, mas a gente não consegue enxergar separação do quê? É separação de cromossomo homólogo? É separação de cromátide? A gente não consegue identificar. Nós sabemos apenas que está acontecendo uma separação. Então, eu tenho um grupo de moléculas vindo para cá, um grupo de moléculas vindo para cá, o que indica para mim que trata-se de uma anáfase. Agora, uma anáfase 1 ou uma anáfase 2? De novo, mais para frente nós vamos entender por que é possível identificar essa anáfase como anáfase 1. Na figura D, agora, nós temos duas manchas de material genético. Então, agora, o material foi para os polos opostos, ele se separou e o núcleo está se reorganizando. Essa reorganização do núcleo ocorre na telófase. Eu tenho certeza que trata-se de uma telófase 1 porque eu tenho essa divisão em duas novas células. Então, no final da meiose 1, nós formamos duas células. Passamos, então, agora para a figura E. A figura E, agora ele me mostra o material genético distribuído em duas regiões. E esse material genético, ele ainda está disperso dentro do citoplasma. Então, ele indica para mim que é uma prófase 2. Por que uma prófase 2 e não uma prófase 1? Porque agora a quantidade de material genético é menor, o que indica para mim que já aconteceu uma separação. Então, eu já reduzi a quantidade de material genético. Eu tenho menos material genético do que eu tinha aqui no começo. E, além disso, eu tenho ele distribuído em duas células células e não apenas em uma, tá? O que me indica, então, uma prófase 2. Depois, eu tenho aqui essas moléculas de DNA se organizando na região central da célula. Isso indica para mim uma metáfase. Lembra que eu falei para vocês que mais para frente a gente ia entender como era possível identificar essa como uma metáfase 1 e essa como uma metáfase 2? O que está acontecendo? Eu tenho duas células nas quais os cromossomos estão organizados na região central. Então, aqui eu só tenho isso ocorrendo em uma célula. Aqui está ocorrendo em duas, o que indica para mim que trata-se de uma metáfase 2, certo? Na próxima figura, que é a figura G, ela está indicando uma anáfase 2. Por que é uma anáfase 2? Porque agora eu tenho a separação das moléculas acontecendo aqui e a separação das moléculas acontecendo aqui. De novo, isso está acontecendo em duas células. Então, essa separação de material genético é uma anáfase 2. Por mais que a gente não consiga identificar se são cromossomos ou se são cromátides, a gente consegue identificar que aqui nós temos uma única célula e aqui nós temos duas. Ou seja, as duas que foram formadas no final da primeira divisão da meiose, tá bom? Após a anáfase 2, ocorre a separação do citoplasma. E aí eu formo uma, duas, três e quatro células. Eu distribuí esse material genético. Cada uma se dividiu em duas, por isso eu consigo identificar que essa fase é a telófase 2. A resposta correta, então, é a letra C. A figura B representa a metáfase 1. A figura D representa a telófase 1. A figura G representa a anáfase 2. E a figura H representa a telófase 2. Por mais que a gente não identifique quem são as moléculas que estão sofrendo essas separações, a gente consegue identificar a formação de duas e de quatro células. Tudo bem? Espero ter ajudado e até a próxima!